Eu posso sentir que o Senhor está aqui Eu posso sentir Posso tocar pela fé a orla do Senhor Eu sei que eu serei curado Que eu serei Para sempre transformado Se eu tocar a orla do Senhor Eu serei curado Eu serei transformado Se eu tocar na orla do Senhor Nova vida eu terei Uma história Uma história de renovo Eu terei Se eu tocar na orla do Senhor Eu serei transformado Então serei curado Se eu tocar na orla do Senhor Se eu tocar na orla do Senhor Eu serei curado Eu serei transformado Eu serei Eu serei Eu serei Eu serei Eu serei Filho de Davi Tenha compaixão de mim Não foi fácil Aquele momento ali vivido Eu serei Mas Jesus ouviu sua voz Então me perguntou O que queres que eu te faça O que queres que eu te faça Martimeu lhe respondeu Senhor eu quero ver Então ele respondeu Senhor eu quero ver E Jesus concedeu sua visão Então Jesus concedeu sua visão Surgiu no mundo a luz Pra salvar o pecador Um caminho que leva para o céu É Jesus o Salvador Que veio pra salvar Vem pra libertar Ele veio pra curar O mais frio pecador Vem pra salvar Ele veio pra curar Vem pra libertar O mais frio pecador Ele sou eu Que necessito salvação Ele sou eu Que necessito salvação Ele sou eu Que necessito ser curado Ele sou eu Que desejo ver a Deus Ele sou eu Que preciso ser curado Sou eu Sou eu Ele sou eu Que necessita De libertação Ele sou eu Ele sou eu Que necessito Tanto de salvação Salva-me Senhor Salva-me Senhor Salva-me Senhor Salva-me Senhor Tu és meu Salvador Jesus Tu és meu Salvador Jesus, Tu és meu Salvador Ele sou eu que necessita ser salvo Ele sou eu que necessita ser curado Ele sou eu que necessita tanto de libertação Ele sou eu que necessita tanto ver a Deus Esse pecador sou eu Esse pecador sou eu Eu sei que um dia vai voltar Pra buscar o Seu povo E eu quero estar juntos com Ele Eu sei que um dia vai voltar Para buscar o Seu povo E eu quero estar junto com Ele Está chegando o grande dia do Senhor 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 E eu quero estar junto com Ele E eu quero estar junto com Ele Tchau.